Música Na tarde do dia 24 de março, no plenário da Câmara, a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Lazer recebeu as integrantes do Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, Juliana Moreira e Marta Râmel. As integrantes reivindicaram a contratação de mais estagiários para algumas escolas municipais. Hoje o sindicato trouxe para a Comissão de Educação a demanda que nos chegou por meio das escolas, que é a falta de estagiários para a educação infantil, que auxiliam as professoras dos processos pedagógicos das salas de educação infantil e para monitores que atendem os estudantes público-alvo de educação especial, que também estão em falta nas escolas e que as escolas têm relatado que têm prejudicado o atendimento e a aprendizagem dessas crianças por falta desses profissionais. Os parlamentares da comissão ouviram atentamente as reivindicações e comprometeram-se em fiscalizar essa situação junto ao Poder Executivo. Nós vamos encaminhar esse documento para a ESMED e verificar com eles quais as soluções, o porquê que nós temos falta de estagiários, o porquê que nós temos falta de professores na educação especial. Então nós vamos levar até a ESMED e cobrar deles, no caso, soluções imediatas para que realmente esse problema que existe possa ser solucionado o quanto antes. Além dessa pauta, os vereadores aprovaram a tramitação do projeto de lei que institui o Programa de Desenvolvimento da Economia Criativa de Santa Maria e deliberaram a realização de uma reunião pública para debater com a sociedade o projeto de lei que estabelece o direito dos estudantes da educação básica do município de Santa Maria ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino. Essa reunião pública vai acontecer no dia 8 de abril, a partir das 6 horas da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores.